Chegou agora a hora do prato feito, hoje é pra você que ama doces, nós vamos te mostrar como fazer um super bolo, não é bolo de pote não, é bolo de balde, esse aqui ó, pra mais pessoas, né, se a sua fome é maior, ou se tem mais pessoas ali, ao invés do bolinho de pote, faz o bolo de balde, é receita tamanho família, a base do bolo é feita com pão de ló, uma ótima opção pra você fazer nesse feriado prolongado. Quem vai mostrar os detalhes é a Nayara Moura, na tela do Alanço. Gente, o prato feito de hoje vai ensinar uma receita de sobremesa, pra aquelas que agrada todo mundo, sabe? Os amigos, a família, enche os olhos e eu tenho certeza que você vai ser super elogiado se fizer. Vamos lá aprender? Vou preparar aqui pra gente entrar na cozinha dela. Quem vai ensinar pra gente é a Jaqueline Moura, falei minha charada de sobrenome, mas não é parente, pelo menos a gente não sabe ainda, né, Jaque? É, Jaque, que tamanhão, hein? Então quer dizer que do bolo de pote, que já é super conhecida essa sobremesa, você inventou essa sobremesa gourmet, mas que a gente pode apelidar também de bolo de potão, de baldão. Então vamos lá aprender? Porque não é difícil. Não, ela é feita de etapas, é uma torta que tem três etapas, que é a massa e o bolo recheado, uma etapa, o creme e a montagem. Então ela é de etapas, mas é fácil. Então vamos primeiro para os ingredientes. Para a massa de pão de ló você vai precisar de 4 ovos, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de açúcar, 1 xícara de chá de água quente, 1 colher de sopa de fermento em pó. Para o recheio ganache de chocolate, você vai precisar de 300 gramas de chocolate, 200 ml de creme de leite. Para o recheio de ninho gourmet, você vai precisar de 200 ml de leite condensado, 200 ml de creme de leite, leite em pó até dar ponto desejado. Para a calda, 3 colheres de leite condensado, 300 ml de água filtrada ou fervida. E para a calda de leite, para molhar o bolo, você vai precisar de 5 colheres de leite em pó, 200 ml de creme de leite, 100 ml de leite condensado e 200 ml de leite. Vamos lá, primeiro é o açúcar, é 2 xícaras de açúcar, viu? 4 ovos. E 1 xícara de água fervendo, quente, você pode ferver e deixar. Primeiro nós batemos os líquidos. Se não tiver a batedeira, dá para ir na mão, Jaque? Olha, essa bate, mas tem que bater mais um pouquinho. Liquidificador não? Não, liquidificador não, a batedeira de mão ou a planetária, de preferência a planetária, porque ela dá uma leveza maior na massa. Mas aquela batedeirinha de mão consegue bater também, posso ligar? Velocidade alta. Eu vou colocando a farinha de trigo aos poucos. A dona de casa que não tem prática na pão de ló pode fazer uma massa que ela gostar. A massa neutra, a massa de chocolate, rechear o seu bolinho e montar a torta que vai dar certo. Gente, vamos ver então a consistência da massa, até para o pessoal de casa entender como que tem que ficar, né, Jaque? Assim, nossa, ela dobra mesmo de tamanho, hein? Ela fica bem fofinha. Eu vou ensinar um segredinho aqui para vocês. Eu não uso desmoldante, nem manteiga, farinha de trigo, não. Há muitos anos eu uso uma folhinha A4. Folhinha A4 mesmo? Isso, porque aqui na borda você não pode passar nada. Porque se você coloca a massa sola, então a gente tem que proteger o fundo para ela não apregar. Então é folhinha A4 mesmo ou papel manteiga. Como a folhinha A4 é bem mais em conta do que o papel manteiga, ajuda no custo, né? Então a gente usa uma folhinha A4. E ela rende uma forma de 22 centímetros. E dá para fazer um bolo, se a pessoa for rechear e decorar, de até 3 quilos. Jaque, quanto tempo de forno? De 35 a 40 minutos, desse tamanho, só ela. Quantos graus? A 250. Você aquece o forno, depois 250 e vai só espetando com palitinho no final. E a mágica da televisão, 40 minutos depois aqui, ó. Ó, ainda tá? Meio morninho. É assim que vai ficar, Jaque? Isso, ela sobe bastante. Então vamos lá. Como a gente não passou nada, só com a faquinha aqui do lado, de preferência, da cozinheira, né? Tirou aqui nas laterais, virou a forma. Essa tem fundo removível, mas pode ser qualquer uma. E o papelzinho tá lá. Olha aí. Aí, gente, a dica... Olha que massa, porfinha. Não é o papel manteiga, que é caro. É o papel A4. É o A4. Que legal. Gostei dessa dica. Que cheirinho. E agora, deixa aí. Deixa reservada ela. Vamos pro recheio de leite ninho gourmet. É o creme de leite. Tem a quantidade, 200 ml. Leite condensado. Bora rapar aí, gente. Que leite condensado. Leite em pó também, a gosto da marca da pessoa que quiser. Primeiro, a gente vai misturar essa creme de leite e o leite condensado. Pra ele ficar cremosinho. Pra ele ficar cremosinho. Depois que misturou, pode bater uns 3, 4 minutinhos. Você vai acrescentando o leite em pó. Qual que é a medida dele? Qual que é a medida dele? É o que você gosta mais. Se você quer um recheio mais durinho, você põe mais pó. Se você quer ele mais cremoso, menos pó. O certo é ele ficar areoso. Aquele é fofinho. Ele vai virar um creme. Ele fica mais molinho. E aí, se você quiser deixar ele descansar na geladeira umas 2 horinhas pra ele ficar mais consistente, pode. Senão, você já pode pôr direto no bolo e pôr pra descansar o bolo já recheado na geladeira. Aí descansa quanto tempo o bolo? Pode descansar umas 4 horas que fica bom no congelador. Chocolate, eu uso 500 gramas. Pra 200 ml de creme de leite fazer o ganache de chocolate. Eu vou usar ele pro recheio e pra finalizar também, jogar em cima. Então, já pico ele. Vai derretendo de 30 em 30 segundos, viu gente? Micro-ondas mesmo. Micro-ondas mesmo, pra não queimar. Mas o forno pode fazer, Jacque, ou não? Não, no fogo pode, em banho-maria. Agora, no micro-ondas é rapidinho, né? De 30 em 30 segundos. Misturou aqui, derreteu todos os pedacinhos. Aí você vem com o creme de leite. E vai misturar ele. E vamos cortar o nosso bolo. Quem não tiver aquele cortador pra sair certinho, não tem problema, gente. Essa torta vai ser cortada e colocada no pote, tá? Ela não precisa estar perfeitinha as quinas, né? Vamos lá, olha a massa aí. E é fofinha, né? É fácil de cortar. Fofinha, é super fácil. Aqui vamos colocar duas camadas. Uma de chocolate e uma de leite limpo. E a calda pra molhar o bolo fica a gosto também. Nós usamos aqui água e leite condensado, né? E tem a medida que eu passei pra você. Geralmente, 3 colheres de leite condensado e 300 ml de água. Aí, cada um molha. Antigamente, eu só jogava com uma colherzinha. Agora, tem esse aqui que é mais prático. Um regador. É, um regadorzinho da confeitaria que molha por completo. Então, vamos lá. Primeiro, eu gosto de colocar o leite ninho, porque ele é mais consistente do que o chocolate. E aí, gente, quem vai fazer em casa é a gosto. Coloca a quantidade. Aqui, meus clientes gostam de uma camada grossa, né? De recheio. Quanto mais recheio, melhor, né? Recheou. Depois, uma camada de ninho. Vamos cortar o bolo de novo. Fofinho, não quebra, sabe? Ele é bem consistente. Molhou de novo. E a molhada também, goiano gosta bastante, né? E agora, vamos pro chocolate. Então, uma de ninho e uma de chocolate. Uma de ninho e uma de chocolate. Chocolate e nós vamos finalizar. Como a massa de pão de ló é bem fofinha, a gente não perde nada dela. Então, a gente vai pôr o fundo dela aqui na forma. Vai prensar ela aqui um pouquinho. Finalizou a molhada. Vai fechar. E vai pro friso é descansar por quatro horas. Vamos mostrar como que é a apresentação. Até porque você vai fazer aí na sua casa ou pra venda. Então, isso é importante. Tá aqui, tá desse jeitinho, né, Jaca? Então, eu viro aqui a bandejinha. Pode ser um prato grande, né? Pode ser um prato. Em casa, tabinha de madeira. Vamos desenformar. Em casa vai estar bem durinha, que já vai estar bem resfriada, viu, gente? Pode cortar quadradinho, redondo, assim, igual uma pizza à vontade. Posso pôr? É, pode pôr. Só pra gente mostrar. Aqui ela cabe duas fatias generosas. Você viu que foi a metade do bolo aqui, né? Esse bolo aqui é um bolo de dois quilos na forma. Gente, olha o que sobra. Dá pra congelar e depois fazer? Dá, pode congelar e fazer depois. Ela dura congelada em média 20 a 30 dias no freezer. Naquela forminha ensacadinha, dura tranquilo. A calda de leite ninho, gente, é o mesmo recheio, só que nós vamos acrescentar aqui, já acrescentamos 100 ml de leite pra ela ficar mais líquida. Tá vendo? É o que sobrou lá do recheio. Isso, é o que sobrou do recheio. Aquela medida já vai dar. E o ganache de chocolate. Que foi o mesmo que foi feito. Foi o mesmo que foi feito. Ele fica bem misturadinho, chocolate com leite ninho. E aí você vai finalizar a gosto. Aqui a gente coloca um moranguinho, você pode fazer de outros sabores, de óleo, de cereja. E aí você vai decorar no seu gosto ou de acordo com o sabor. Doce pronto. Então é minha vez de experimentar. Posso cortar de qualquer jeito? Pode pegar de colher. Olha aqui, gente. Vou pegar mais um pedaço. Pode ficar à vontade. Muito bom. Mulher, por isso é sucesso. Porque o trem é bom demais, gente. Vamos seguir aqui, né? Comendo que ainda tem muito aqui pra terminar. Luares, eu levo pra você um pouquinho, tá?